Caramba, tem que dar um jeito agora de pagar esse cara, senão ele vai me apagar, e eu apago qualquer um por isso Foda porra, esse cara quer me matar, eu gastei o dinheiro dos caras todos Você vai pegar porra desse grama, tem até minha noite pra pagar porra Você gastei esse dinheiro como? Se liga, quando eu peguei o dinheiro dos caras, eu tive que me sair pra casa, porque lá a mulher já tava querendo dinheiro Aí eu tive que comprar as coisas dentro de casa, o gás, as coisas assim Ô, toma essa porra do dinheiro aí, você não tava pedindo, tava apertando minha mente e pedindo aí, consegui aí Não importa, eu já consegui, portanto tiver que eu trouxe, rapaz Fala embaixo comigo, fala embaixo de você, eu consegui na mão dos caras, você não queria? Rapaz, na hora que eles virem cobrar, que esse dinheiro vão andar atrás de você Ó, pai, que só você deixa a casa, toda bagunçada, velho Já vou botar não, arrume Arrume você, você tem que tá pilotando o fogão, rapaz Aproveita ele aí pro cara do carro Porra Tá ligamento? Ó, paga o pagamento Ô, tá caro esse gás aí, velho Ah, gasolina quando aumenta, rapaz, é assim mesmo Hoje tá desconfiando do dinheiro, velho Tá estranho, velho Mas é dinheiro, porra Quanto já foi, sem quanto já, velho E aí, pai, quanto é o cavalo? 200 paga, não? Paga É, eu mando o resto Bora, pichão Você não pôr o cavalo, velho Foi empolgação, velho, que eu comprei o cavalo Ah, que pé que você quer cavalo, rapaz? Porra, velho, foi empolgação Vem cá, velho E o cara lá, o prendeiro, velho Já pagou? Não, ali não adiaram a neném precheada Inclusive, os cara vai pagar hoje Mas como você não trabalhou, não já sabe, né? Porra, é mesmo, velho É Ô, pai O Lodge mandou pegar o negócio aqui O pagamento, papai É, sim É isso aqui mesmo? É isso aqui, velho O que pede, viu? Porra, só sem conta O negócio é roubar mesmo Trabalhando dá pra tudo O Lodge Você tá me trazendo aqui pra quê? Não, porque eu queria conversar um negócio com você Sobre o que, Lodge? É porque eu tô amelicando esse dia Nós estamos mais próximos e tal Isso, aquilo E eu não queria ser só seu amigo, não Mas a gente é muito mais que amigo, Lodge Vai, Lodge, vem se você beba do meu negócio Depois eu falo com você Ah, Lodge, tá pegando Pegando, chegando Você ia pra cá, pra cá, pra mim Meio de campo Na hora que eu ia pegar a bichinha Você ia meditar Lodge, 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 Lodge Como é que você atrapalha a mamãe de campo desse jeito aí, velho? É pra tomar no ch... Ah, eu não sei Oh, velho, qual foi que você tá me vendo, não é? Tá me vendo, não é, desgraça Tá me vendo é você, velho Você vai da onde, pai? Que eu nunca me vi aqui Agora eu vim na rua de baixo E por que eu nunca me vi aqui? Velho, eu já estudei com você Eu nunca estudei qual foi desse ano aí, pai Que desgraça Tira a mochila aí, vai, velho Tira a mochila, porra Porra, cara, rapaz Tá falando alto comigo, velho Tira a corrente, rapaz, vai Ô, velho, bota essa parada pra lá, velho É o quê? A puta parada, desgraça, velho Me xingue, não se saia, velho Você vai parar na cidade, velho Fala com os caras, velho Eu roubei o cara de carro Ei, ei, ei Ah, vai, rapaz Por isso que é a favela não Esse meio do trabalho tá começando Olha, cadê, pai? Meu pagamento que eu vou trabalhar de graça Eu já dei a deck, rapaz Você pagou a deck? Paguei, sim E o trabalho você paga pros outros? Ô, eu chegou dizendo que podia Boa a lei que eu te devolvia Aí você deve tá ficando idiota, meu O cara não nem sabe Eu falei com você Que é assim, que é assim Que império na boa história Peraí que eu falei com você Dá pra passar sem dar um salve, uma moral Oi Como é que você tá? Tô bem E pra que isso aí, rapaz? Rapaz, nunca mal ouvi você passando Claro, você sumiu, você não tá com a galera? Claro que de novo Já ativa o zap pra na hora que eu te quiser Tá, coloca aí Eu tava ali, eu vou vindo, eu vou roubar o meu gás ali Eu tava vindo no meu gás de boa em cima da bota Que ela meteu o meu no gás e se sair, velho Brincadeia, filho, velho Deixa eu falar uma parada pra você Não é boa É só pra chegar no meu lugar, um negocinho Que eu não peguei o zap que tá de você Sim, mas o que interessa? O que foi que pegou? Eu não vi, eu bati na cada moça Eu dei três pau, eu dei três pau O cara levou o gás Deixa eu falar pra você Você sabe que aqui tem comando A gente não vai deixar nada acontecer Vou procurar, ele vai levar lá E vai te pedir desculpa Eu tô sacando aqui, ficar com você por aqui Eu tô pra Goiás Descarado mesmo, levou ele Vai ele, você é maluco Ele tomou foi pro dentro da cara Meu parceiro O cara pegou minhas paradas Minhas coisas, minha mochila Tudo meu, meu celular também Ali na frente, o cabeludo feão Que merda é essa? O cara cheio de tatuagem Cara, pilantrão, que merda é essa? Não sabia que podia roubar na joia não Que merda é essa, rapaz? Calma, rapaz, tá tudo sob controle Porra, você é meu primo, velho Incideração, porra Não sei, calma Pra que esse estresse Já deixei você em falta? Não Então, vá pra casa que eu vou procurar Na hora que chegar eu vou mandar ele lá Beleza, mano, beleza, beleza, beleza Do outro lado Vai dizer que você tá roubando na fauna Vai lá, né?